Bom, depois do que os meninos já devem ter dito aí, né, quase tudo a respeito de Minas, eu não sei, acho que de repente é só indo lá pra ver dentro da cidade, porque tem umas coisas que parece que só estando lá pra sentir, né, o papo das pessoas, só chegando lá pra ver, pra me dizer qual é a de Minas. Música 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 Sim, todo amor é sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. Música 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 Obrigado. Música